E o Clevi, tá ligado? Mas, mas, mas que novinha louca Ela é tarada, tá chegando o Natal E ela quer sentar pros cara E senta, 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 vai Que tá gostoso, do jeito que você tá Só vai parar no ano novo Mas, mas que novinha louca Ela é tarada, tá chegando o Natal E ela quer sentar pros cara E senta, 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 vai Que tá gostoso, do jeito que você tá Só vai parar no ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Vai, pode ir pra caralho Até chegar o Carnaval 31 é ano novo 25 é Natal Pode ir pra caralho Até chegar o Carnaval 31 é ano novo 25 é Natal Vai, pode ir pra você Até chegar o Carnaval 31 é ano novo 25 é Natal Mas, mas, mas que novinha louca Ela é tarada Tá chegando o Natal E ela quer sentar pros caras E senta, senta, senta Vai, que tá gostoso Do jeito que você tá Só vai parar no ano novo Mas, mas que novinha louca Ela é tarada Tá chegando o Natal E ela quer sentar pros caras E senta, senta, senta Vai, que tá gostoso Do jeito que você tá Só vai parar no ano novo 25 é Natal 31 é ano novo 25 é Natal 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo 25 é Natal 31 é ano novo 25 é Natal 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Vai, pode ir pra caralho Até chegar o Carnaval 31 é ano novo Vinte e cinco é Natal Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal Pode ir pra você até chegar o carnaval Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal